Oi galera, esse daí é o caranguejo Ussá, um dos maiores caranguejos do Brasil e que só vive nos manguezais. Esse daí eu filmei lá no manguezal do rio Ratones, aqui na cidade de Florianópolis. Então, como vocês podem ver, o caranguejo Ussá é um caranguejo de tamanho bem avantajado. Justamente por isso, essa espécie é utilizada como alimento por muitos pescadores artesanais aqui do nosso país. Mas, até por isso, tem uma coisa muito triste. Esse bichinho está praticamente ameaçado de extinção. Está acabando em muitos lugares porque estão pegando demais. Então, assim, eu vou pegar esse caranguejo agora. Aqui é mais para vocês conhecerem, é claro. Logo depois eu vou estar devolvendo ele para a natureza, como vocês vão ver adiante. E não recomendo ninguém pegar esse bichinho para consumo, a menos que você seja um pescador artesanal e saiba muito bem o que você está fazendo. Senão, inclusive, você pode estar cometendo um crime e ir preso. Bom, e na hora de segurar o caranguejo Ussá, tem que ter muito cuidado, porque ele pode te picar, né? As garras dele são bem fortes. E, além disso, tem as patinhas de trás que também são afiadas. Que, se ele te agarrar, também vai te machucar. Mas, fora isso, ele é um animal muito importante para a nossa natureza. Um animal que só existe nos manguezais e que a gente deve proteger e admirar. Porque ele também tem uma beleza, apesar de parecer meio assim, ó, assustador, né? Tem gente que diz que até lembra uma aranha por causa dessas patas peludas. Mas, assim, ele não é venenoso e, longe disso, aliás, ele é muito pacato. É só você não incomodar ele. Aliás, ele vive nos manguezais de todo o nosso país. Mas, dependendo do lugar que você mora, ele pode ser mais fácil de encontrar ou mais difícil. O caranguejo Ussá, como todo caranguejo, ele tem uma certa esperteza. Que é, quando alguém está chegando perto, ele logo tenta arrumar algum jeito de se esconder em uma toca. Já se você for caminhando bem devagarinho, daí ele não se assusta tanto e daí fica mais fácil de você ver ele. Ah, e um último detalhe para a gente terminar o vídeo. Também existem épocas específicas em que o caranguejo Ussá fica mais abundante. Existem mais caranguejos caminhando pelo manguezal. Então, aqui na região sul do Brasil, onde essas filmagens foram feitas, a melhor época para você ver o caranguejo Ussá é na primavera e, principalmente, durante o verão. Que é a época que eles usam para se reproduzir. Aliás, uma coisa muito curiosa são as batalhas de caranguejo que acontecem bem nesse momento. E, sobre essas batalhas, eu vou explicar melhor num outro vídeo aqui do canal que você pode ver também. Beleza? Valeu! Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e acompanhar as outras gravações aqui do canal. Um abraço!